Porque quando você decide ser feliz, o que acontece? Diante de qualquer situação, você fala assim, mas cadê a felicidade? Você busca a felicidade. Então você busca o lado positivo das coisas. Olha que coisa maravilhosa. Tudo está aqui, gente. A vida é maravilhosa, mas você vê o que está buscando. Se você estiver buscando infelicidade, é o que você vai ver. Se você estiver buscando felicidade, é o que você vai ver. Leila, a pergunta vem do Hélio Lourenço dos Santos. Ele é de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. O Hélio está dizendo, Leila, boa noite. Como ter motivação desempregado quando você vai procurar um emprego e a idade é um fator eliminatório? Ele está precisando vender mais a experiência dele na hora de se apresentar, Leila? Que coisa impressionante, né? Tem gente que, às vezes, por ter mais idade, por ter mais maturidade, até que vai conseguir um trabalho diferenciado porque tem uma experiência. Eu acho que sempre existe um espaço para todo mundo no mercado. Eu acho que sempre existe. Às vezes, se a gente começa a acreditar, não, porque se a gente coloca, você põe esse paradigma, não, depois de X anos, sei lá, de 50 anos, 60 anos, não tem mais espaço. Se você já vai procurar achando que já não tem, eu estava explicando, os olhos veem o que a gente está buscando. E isso é como funciona o nosso cérebro. Por exemplo, se você quer comprar um carro, se você quer comprar um carro, sei lá, vou fazer, falar de um Fusquinha, né? Porque agora esse Fusca novo, quando eu vejo, eu acho tão bonitinho esse Fusca novo, porque eu me lembro do meu tempo, né, com aquele Fusca, ele está tão bonitinho esse design, então eu não vou fazer propaganda de ninguém, mas eu vou falar do Fusca novo, porque eu lembro da minha adolescência. Eu falo, gente, como é que você tem tanto Fusca novo? Bom, você quer comprar um, vamos para que você resolva que você quer comprar um Fusca desse bonitinho aí, desse carrinho novo aqui. Você sai na rua, você começa a ver um monte de Fusca, você fala, gente, agora que eu quero comprar, parece que todo mundo tem Fusca. Por quê? Porque o nosso cérebro é seletivo. Quando você quer uma coisa, o seu cérebro o que ele faz? Ele tira da frente aquilo que você não tem interesse e ele coloca na sua frente o que você tem interesse. Mas não é mágica, é porque ele faz com que a sua atenção vá para o que você tem interesse, não para o que você não tem interesse. Por exemplo, minha filha é arquiteta. Minha filha é arquiteta, o cérebro dela está treinado, ela chega aqui, ela vai perceber como é que está a iluminação, como é que está a altura, o pé direito, porque ela tem essa percepção, porque já foi treinado, é o que ela está buscando. Eu não, eu sou fisioterapeuta de formação. Então, já vejo a postura das pessoas, quem senta direito, quem não senta, aquela deve ter dor no pescoço e tal, você já começa. Por quê? Porque é o jeito que o seu cérebro funciona, como você foi treinado, é o que você está buscando dentro do seu entendimento das coisas. Então, se a pessoa já está achando que, bom, depois de uma certa idade, nesse país a gente não tem chance, bom, não vai ter chance mesmo. Então, a primeira coisa é você começar a mudar o seu pensamento. Eu acho que hoje, principalmente no Brasil, eu acho que no mundo inteiro a gente tem esse espaço, mas principalmente no Brasil, eu acho que hoje o Brasil, eu viajo no Brasil inteiro, né, Monteiro? É uma coisa impressionante como esse país cresce, como tem de tudo, como se inventa de tudo, como se faz de tudo, o que precisa ter é criatividade. Se você não tem criatividade, pergunta, se agregue, se você, não sei se essa pessoa está falando que ela precisa de dinheiro, porque às vezes você não precisa de dinheiro, vai trabalhar numa ONG, e mesmo numa ONG, numa ONG, a gente tem tanta coisa para se fazer. Não, coisa para se fazer tem. Agora, dura quando a pessoa precisa de dinheiro, mas não tendo dinheiro, eu tive uma experiência fantástica. Eu fui dar uma palestra na Casa Ronald, no Rio de Janeiro. A Casa Ronald é uma casa onde essas crianças que vão fazer tratamento de câncer, elas ficam, e vão para o Rio de Janeiro, elas ficam nessa casa com a mãe, elas ficam nessa casa como se fosse uma moradia, e cada fica com a sua mãe para fazer o tratamento, para ir para o hospital para voltar. E o motorista que foi buscar no aeroporto, para poder dar palestra lá, para os voluntários e tal, ele trabalha como, ele é um senhor aposentado, ele precisa ganhar dinheiro, ele trabalha como motorista seis horas por dia, e mais quatro horas todo dia, ele trabalha como voluntário. Eu falei, nossa, mas que, eu fiquei tão emocionada, eu falei, que fantástico, se essas empresas, as pessoas fossem tão apaixonadas pelas empresas, que além de trabalhar na empresa, depois ainda ficasse tão apaixonada, que ficasse lá como voluntário. Então, às vezes, numa ONG, numa ONG, enfim, tem tanto espaço hoje, mas fala para ele, me manda um e-mail, entra no meu site, porque, às vezes, aqui a gente não pode, se ele puder conversar um pouquinho mais comigo, eu não acredito que não tenha ideia, é que a pessoa não está conseguindo achar. Mulher fala muito, e a gente conversa com os outros, não tenha medo de falar. Fala, porque se você vai falando, um tem uma ideia, outro tem uma ideia, outro queria alguém para ficar pescando lá no rio dele o dia inteiro. E, de repente, você é o cara. Mas fala para as pessoas que estão procurando um espaço, não é? Porque as pessoas também não falam o que os outros adivinham. Fala, fala, mas não com dó de você mesmo. Fala com autoestima, com autoconfiança, mostrando que você está disponível para quem quiser alguma coisa, tá? E manda um e-mail para mim se você não conseguir, não, porque eu não acho que não é possível, não existia uma possibilidade. Legal. Leila, você sabe o que você estava falando lá no começo do programa? Todas as vezes que eu ia vender o meu carro usado, que eu ia trocar por um carro novo, né? Eu ficava preocupado em antecipar para a pessoa que ia comprar o meu carro quais eram os defeitos daquele carro. A Kriptonita. Não, eu chegava na concessionária, olha, eu tenho esse carro aqui e tal, mas ele teve aquela batida ali, ele teve aquele problema ali e tal, porque eu não queria passar por esperto. Eu queria que valorizasse o meu carro para ser justo. Mas eu tenho uma dificuldade de querer mostrar todos os defeitos que ele tem para fazer um negócio justo, né? Talvez na hora de pedir emprego, talvez as pessoas também possam cometer essa mesma conduta, sendo tão honesto com quem vai empregar, dizendo o seguinte, qual é a limitação que tem, qual é a dificuldade que tem e não qual é a grande virtude, qual é o grande talento que tem. Isso não acontece muito, né? Eu acho que sim, porque quando você vai comprar um carro, o que eu vou comprar um carro? Porque eu quero, pelo lado bom do carro, pelo que ele me oferece. E cada carro tem uma limitação. Não, busquei tantas marcas no mercado, senão seria tudo igual. Então, cada um tenta buscar algumas vantagens. Eu vou comprar um carro pela vantagem, não pela desvantagem. E eu vou procurar alguém para trabalhar comigo pelo que ela vai me oferecer, não pelas dificuldades dela. E ninguém tem uma pessoa só trabalhando, você precisa de trabalhar várias pessoas. E é a qualidade de um somada com a qualidade de outro que vai fazer a gente conseguir andar para frente. Então, assim, eu acho que nós temos um defeito, de a gente valorizar mais os nossos defeitos do que as nossas qualidades. Fomos para isso. Nós temos que começar a valorizar mais a nossa autoestima, né? Porque eu falei, escreve no seu espelho. Olha lá, poderoso, você é o homem que eu queria ser. É assim que você tem que falar antes de sair para procurar emprego. Daí, ó, já vai sair bonitão. Reinaldo, você ia fazer a pergunta, mas eu interferi. E agora tem que chamar o intervalo. Vamos lá. Vamos lá? Então tá bom, vamos entrar. O Reinaldo está te sacaneando. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Legenda Adriana Zanotto